Bom, então estamos aqui, né? Peraí que tá vindo o espelho. Então tá, então tá. Tá vindo? Tá vindo. Então o disco de hoje é Morri de Raiva, da Brunks. Da Brunks, que é esta artista barra banda. De Goiânia. De Goiânia, né? Que a gente ficou um tempo debatendo sobre como falava e nós entramos no Instagram dela e tá escrito ali. É Brunks que fala. Exatamente. Então... Mas fica aí a dúvida. Será que Brunks sempre foi o nome artístico da Bruna? Ou será que Brunks era o nome da banda e aí ela... Tipo Alice Cooper, que era a banda e aí virou Alice Cooper? Explica pra nós aí. Morri de Raiva é o disco de estreia. Ele tem uma capinha amarela ali com o cabelão pra frente, estilo quase uma Samara da Mostarda talvez. Uma Samara da Mostarda. Tipo assim ó, o título Hipster Tumblr, assim ó, do ano é a Samara da Mostarda. Samara da Mostarda. E eu acho que a Brunks é uma menina muito Hipster. Tu acha que ela é Hipster? Eu acho. Eu acho que ela aparece, ela tem esse ar assim meio, 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 meio... Blazer. Meio blazer, meio poker face. Ela tem uma poker face. Bruna Guimarães tem uma poker face. e não tem como falar de Brunks sem falar de Bruna Guimarães porque ela está em todas as artes do bagulho. Ela está nas capas, ela está fazendo social media, o perfil dela está lá. É, se é uma banda ela definitivamente é ali. É a front man, a front woman. Ela compõe as músicas sozinha, ela faz isso né? Eu não sabia, admito, que a cena de rock goianense era tão vibrante. A gente conheceu alguns expoentes aqui e ali, mas parece estar bem movimentada né? Eu acho. Tem o disco saindo, tem o Bananada que vai ser lá em agosto, então tem o Roles aí rolando. Roles rolando é uma expressão bem saborosa. Aí a gente pega Morri de Raiva, um disco curto, 10 faixas, lançado dia 31 de maio. Uhum. E dá play nele, Tristinha. Tristinha. Já começa com ilusões, porque a música é em inglês. Tudo é em inglês né? E o nome do disco é Morri de Raiva, a primeira faixa é Tristinha, mas é tudo em inglês. Elas são músicas orgânicas, elas são músicas que vieram... Sou muito orgânico o disco. É isso, elas são músicas que vieram realmente do coração, da cabeça, e a gente quer dizer que o sentimento que ela estava passando provavelmente pinga nas letras e o instrumental é reflexo disso. É um disco muito de climas né? É, a primeira música já abre com acordes abertos ali, baterias, hi-fi e com Tristinha né? É um indie de trilha sonora de filme do Michael Serra ali, do Seth Rogen, essa... Jonah Hill. E o que que eu vejo assim cara? Nas letras, a primeira já diz e em algumas outras a gente vai ver isso. A Bronx trabalha muito com temas de culpa, de desconexão assim do lugar onde ela tá me parece às vezes. É, eu acho... Ela me parece deslocada. Deslocada. Isso, isso que eu ia dizer. Ela tem muito essa estética do... 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 do deslocado mas não o loser. Exatamente, exatamente. Ela é... ela é... ela é deslocada mas ela é descolada. Entende? É, saquei essa pegada também. E... Ela se sente meio... 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 Não sei. Sabe aquela coisa de tipo, poxa, será que eu tô no lugar certo? Isso é uma coisa... Tipo Freaks and Geeks assim. Tipo Freaks and Geeks. Exatamente, exatamente. É um disco também assim, tanto referências sonoras quanto nas músicas, o instrumental dele é pautado muito anos 90, muito... por isso até que eu entendo um pouco de tu falar do hipster, porque ela tá trazendo essas referências. Eu acho que ela tem uma vibe 90 mas acho que ela combina muito mais no early 2000s. Sim, sim. Do que um 90 em si. E tem até referências de coisas mais música da internet, por assim dizer. É, com certeza. Aqueles dream pop da vida, aquele tipo de coisa mais feita do auge do seu quarto. E por falar em música de internet, eu acho que coisas que a gente fala aqui sobre construção de álbum, isso realmente não parece um álbum construído. É, eu acho que a ideia não é nem essa. Me parece ser um cartão de visitas. É um cartão de visitas. É o primeiro full que a Bronx lança. Tem músicas, se tu olhar no Spotify ali, tem várias não né, mas várias não. Duas ou três. É. Algumas dessas músicas já foram lançadas. Algumas dessas músicas já tinham sido lançadas. Com até, por exemplo, Tristinha. Eu acho que ela foi só remixada, mas não foi nem regravada. É, de certo foi uma coisa daquelas assim. A gente gravou o disco, mas quer lançar uma faixa antes. Daí mixa um pouquinho antes ali e tal. É. E depois na hora de mixar o disco, mixa tudo de novo. Claro. Porque às vezes tu tem esses discos que são meio cartão de visita, digamos assim. Que, ah, pegamos coisas da carreira aqui e tal. Montamos, botamos as músicas novas, remexemos aqui e ali e lançamos um álbum. Né. E às vezes tem, tu ouve aquilo ali e pensa, mas claramente a banda não tá numa mesma fase no negócio. E a Bronx não, cara. A Bronx ela pega, faz isso aí, mas existe uma coerência. É bem coerido. Acho que Fred é uma boa segunda faixa. Ah, é? A forma como a guitarra dela vem, assim, é uma boa continuação, assim. Né, porque a primeira vem de Tristinha, né, vem de acorde aberto, não sei o que. A Fred já é mais... Mais power. Mais power ali. E as Queen é uma música que já ousa um pouco mais. Eu gostei muito dos synths de Don't ali, saca? Saquei. Don't pra mim foi quase um terno rei, assim, foi um Bronx terno rei, tá ligado? Saquei. Saquei. Aquela vibe mais... Até Stranger Things, talvez. E bandas de rock e tal, elas tem muito referência em outros estilos de som. Mas eu acho que essa galera mais hipster, eu não tô falando hipster como pejorativo, só pra dizer. Eu tô chamando de hipster porque eu escuto o Bronx, eu imagino o Mecca Festival, Coachella... O Mc DeMarco. O Mc DeMarco, Lollapalooza. Eu imagino essa vibe, tá ligado? Eu imagino coisinha na cabeça, imagino foto de tambor e tal. E eu acho que essas coisas realmente... Essa estética desse tipo de festival realmente influência nesse som. E quer representar uma galera. Eu acho que esses filmes da era Juno, eles são realmente influência pra esse tipo de som. Sacou? Eu acho que a estética do Van Zera é muito referência pra música lá. Tem essa estética dessa juventude descolada, porém deslocada. E um som que acompanha junto. E um som que acompanha. Essa juventude que fica na internet, essa juventude que muitas vezes soa entediada com as coisas, sabe? Ela não é aquela juventude politizadíssima, mas é aquela juventude que tem consciência, que estuda, que sabe. Que vê as coisas erradas, mas se vê muito deslocada da sociedade. Eu acho. Eu acho que I Hate All Of You é um bom exemplo disso, inclusive. Eu ia dizer que Freedom is just a name for what I want you to be. Essa aí tem que olhar lento. Eu olhei, eu olhei. Eu acho que eu falei certo, né? Freedom is just a name for what I want you to be. Essa foi a música que eu mais gostei, apesar de você estar com dificuldade de lembrar o nome inteiro dela. Inclusive ela tem uma sigla gigante, foi a música que eu mais gostei. Eu acho que um dos pontos negativos do álbum, na minha opinião, seria a repetitividade. A forma como realmente, se tu não estiver prestando atenção nas músicas, estiver só ouvindo de fundo, assim. Pode ser que o disco passe inteiro desapercebido, porque ele é curtinho. As músicas tem mais ou menos a mesma vibe. O vocal da Brunx não varia muito. Isso é um ponto. Isso é um ponto. O vocal da Brunx, ele tem momentos em que ele se destaca mais nessa faixa que tu disse que a tua favorita é um momento, por exemplo. É um momento que tem que... eu curto ela mais por causa do instrumental, assim, do riffzinho de gritar, do arranjo um pouco mais trabalhado, naquilo que a gente falou lá, que de repente os arranjos não são muito trabalhados. Nessa música eu acho que é. Agora, I Hate All Of You, que foi a que tu disse que te chamou atenção nessa, eu acho que ela usa bem mais na voz. Com as gritadinhas, coisaradas. O vocal dela vai pra um agudo. Isso. Tired é uma faixa interessante nesse sentido também. Pra mim, o ponto alto dessa parte mais final do disco vem com Your Mom Ghost College. Também achei uma performance vocal mais destacável, que é demais. Eu achei interessante a premissa da música. Quando eu digo premissa, tu vê o título invariavelmente na tua cabeça, tu constrói alguma imagem, sabe? Your Mom Ghost College me pareceu um xingamento muito interessante, assim, sei lá, cara. Eu me lembro quando eu tava olhando as faixas porque... Your Mom Ghost, saca? Eu tomou isso pra um outro dia, né? É! Isso diz muito, assim, da leveza que a Bronx leva o disco, saca? É. Apesar de eu concordar contigo que, às vezes, não tem muita variação, principalmente na voz eu acho que não tem muito. Não tem muito. Mas ele é um disco bem coeso e isso funciona. É um disco que, realmente, eu consigo imaginar muito todas as músicas em versão Bruns sozinha num sofá velho com um violão. Então, essa forma como eu imagino ela tocando sozinha, essa coisa é quase Scott Pilgrim, sabe? Sei, sei. Tem muito Scott Pilgrim, é verdade. Ela tem um charme que me ganha nessa simplicidade. Eu não queria que fosse mais complexo. Eu acho que esse tipo de som tem a ver com isso. Tem a ver com essa crueza, assim? É, eu consigo imaginar... Eu nunca fui num show da Bronx, tá ligado? Mas eu consigo imaginar uma banda tocando as músicas meio durona, assim, meio olhando pro nada, sabe? Uns cara meio tristão e tal. Não, tristão, mas tipo entediado mesmo, assim. E isso ser a parte da expressão artística do negócio. Sim, sim. Agora, tu falou do final do disco, tem uma música no final do disco que pra mim é bem diferente que eu gostei muito que é Snacks. Porque nessa aí, Bronx, assim ó, ela deu um pézinho em Seattle aí, sabe qual é? É, foi muito grunge. Foi bem grunge, foi bem nirvanão. Foi bem flanela. Foi bem flanela, foi bem riff Kurt Cobain. Sim. Sabe? Ela canta de um jeito diferente, um jeito um pouco mais melancólico, mas aí a música é Snacks, tá ligado? Sim. Ela não deixa de ser broom. Sim, exatamente. Gostei, cara. Eu acho que essa música fecha bem a parada. Fecha bem e realmente mostra que a influência dela vai além do que eu de primeira... De primeiro momento eu tinha achado que tinha mais a ver com esse revival do emo, que tinha mais a ver com o som de internet, mas com Snacks e com outras faixas eu vi os 90, saca? Eu tava pensando numa coisa mais viajandona, assim, eu tava pensando no Lana Del Rey, assim, mas a Lana Del Rey ela vai com a voz e volta e não sei o que. É, tem outros lances. Clarice de Machines, sabe? É uma coisa um pouco mais, é pro mesmo público talvez, mas é uma referência mais distante, assim. Sim. Mas, cara, é, aqui a gente chega no denominador de todos os programas da história deste canal. Tu vai salvar esse disco? Eu vou, cara. Eu vou salvar, eu gosto dessa vibe. Ele não é um disco pra eu ouvir num grande momento, assim, pensativo, assim, tipo, agora eu vou ouvir música, vou botar meu fone, mudar play nesse disco e vou, mas, cara, eu vou pegar a estrada pra ir pra não sei aonde, eu tô aqui, cara, eu boto esse disco, talvez o disco todo não, mas, tipo, pelo menos ele tem 10 faixas, pelo menos umas 5, entro na minha playlist ali por um tempo, eu escuto, daqui a pouco eu troco. Eu acho que a voz da Bronx me agrada, eu acho que o clima, é um negócio clima, esse é um, por mais que não tenha nenhuma, nenhuma grande música, assim, por mais que esse disco não tenha um, sabe, um hino, uma coisa assim, é um clima que eu gosto. Eu entendo. Eu vou salvar também, eu gosto muito dos sons de internet, eu gosto muito de saber o que tá rolando em Goiânia a partir de agora. É isso. Eu salvarei, eu quero ver como que a Bronx vai vir nos próximos trabalhos. Eu também quero. E... Boto fé. Boto fé na tua inscrição nesse canal, tu deve estar inscrito já, né, a esse ponto do vídeo aqui, tu já deve estar bem inscrito, inscrita aí, né, e então... Dando like, exatamente. O que vocês acharam do disco da Bronx? Porque, às vezes as pessoas falam que tipo assim, ah, a gente não bota trecho de música nos vídeos e tal, dá uma ouvida, de repente, no disco, quem assistiu o vídeo sem ouvir o disco da Bronx, dá uma ouvida e volta aqui e faz um comentário, ou então pede um disco que já ouviu, que seja lançamento, que a gente faz um review, se não quiser eu posso fazer um review da tua música, tu manda lá no e-mail que tá aqui embaixo e a gente ouve tua banda lá na Vagas, sacou? Aquele quadro no qual nós damos vagas pra bandas, insanidade e tudo mais. Sensacionalíssimos. E dito isso, amigos, até a próxima. Até a próxima, meus caras! E aí E aí E aí E aí Obrigado.